Ocioso para o jogo contra o West Ham é a estreia de N11 na Premier League E se liga só, essa temporada, meu irmão, pode ser crucial Porque o N11 vai sim ao lado do Arsenal lutar pelo título E pra começar bem demais, vamos escolher essa da Nike Uma chuteira linda aí que nos deu muita sorte no passado Tá na hora também de tirar esse cabelinho raspado e vamos mudar o visu dele E cara, ele deu uma envelhecida com esse novo visu, mano Totalmente radical e diferente de tudo que a gente já usou Comenta aí o que vocês acharam Fica ligado também que além da estreia na Premier League tem o anúncio do Bola de Ouro E tem rumores aí que sim, o N11 pode estar na lista do G3 Temos também o Everton, temos o último dia da janela E depois eliminatórias da Copa do Mundo Provavelmente a gente vai simular, né cara? Já que são bem longas, são 18 jogos E se pá, hoje ainda tem a UEFA Champions League Será que a gente joga? Salve, salve então, rapaziada Vamos que vamos com mais um episódio do Goleiraço Não, é do atacantaço, o N11 O AZ, mano, tá lá na outra série Deixa ele quietinho por hoje Ou quem sabe ainda tem mais um vídeo dele hoje também Aqui com o N11 já chega metralhando o botão do like Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram E se curte futebol mobile ou dá uma conferida no Geração Gamer 2 O nosso canal nessa pegada que tá maneiro demais 20 mil inscritos, obrigado a todo mundo Ó, e bola rolando, o N11 segue com a 26 A gente tentou pedir a número 11, mas o Arsenal ainda não nos deu essa moral Quem sabe, mano, na próxima janela ou quem sabe ainda eles voltam atrás O AZ tá pedindo essa bola, não tocaram Agora pode vir, mandou Mandou naquele esquema O AZ, penteou, limpou, bonito, vem pra batida Falta nele, voltou Vantagem pro Arsenal, o AZ Bola amascada com o capitão do West Ham Tem esse canteio pro West Ham Já no segundo tempo, defesa rasga de qualquer maneira Sobra ainda com o adversário Aqui o N11 veio pra tentar tomar essa Vamos pressionar, vamos lá Eita, eita que nossa N11 pode disparar, mas não tem opção pra tocar Volta a jogada e inicia tudo de novo Vai passando Tem aí o camisa 19 também dando opção agora Meteram essa no N11 Forçado, mas o garoto tomou Cavou por cima, olha o golaço Gol, gol, gol Gol Gol, gol Arsenal Na estreia por esse mesmo clube Ele meteu um golaço na decisão da Community Shield contra o City E agora repete o peito Bola de cavadinha Ele tá impossível nesse quesito Arsenal 1x0 Nosso time tá batendo demais, hein Tamo aqui na barreira que tem uma falta venenosa pro West Ham Vem batida direta Passou da barreira Mas não do goleirão Olha como ele se esticou todo, mano Pra mandar essa pra escanteio Ransdale, grande defesa Bora time N11 recebe, tenta o giro Passou, bonito Já vem cruzamento Passou, passou dele Vai ter mais um ataque, hein Segura aí na frente pra gente tentar mais uma Bola pro N11 De cabeça no Pepe Calcanha bom demais Marotinho Aí N11 tabelinha Bateu pro gol Pepe Pra fora Fim de papo Não, tava marcado impedimento Agora sim Fim de papo Arsenal estreia bem demais na Premiere Jogo dificílimo Mas o N11 Meteu outro golaço É apenas o primeiro jogo da competição mais difícil por clubes nacional, né Competição nacional mais difícil do mundo N11 82 em overall É o início, mano De uma trajetória que promete aqui no Arsenal Agora vamos pro anúncio do Bola de Ouro N11 pode estar no G3 Quem é que leva, quem é que leva Galeno Bola de Ouro surpreendeu a todo mundo Nesse exato momento também foi sorteada aí os grupos da Champions Será que a gente tá no da morte ou mais tranquilo? Sobre a Bola de Ouro O Mbappé ficou em segundo Galeno joga no Porto e é brasileiro Nem sabia Em terceiro, The Fool do Rangers Ele ficou com 107 votos O Mbappé 189 E o nosso Brazuca 441 Não custa nada tentar, ó Mas a gente pode pedir novamente a número 11 Vai que o Arsenal dá Vamos que vamos, rapaziada Segunda rodada da Premiere contra o Everton Olha que uniforme lindo Esse terceiro do Arsenal N11 Domina, toca Já tem passagem O Degard ficou ali com a camisa 8 pro meio Bola nele N11 Tá pedindo Vamos, meu 10 Vamos, meu 10 Ela soltou O Cão tava sozinho Vamos correr Vamos passar Vamos dar posição pra receber essa E agora Não deixa ela sair N11 Já botou velocidade Vai saindo pro meio O toque Furou o Degard E deu ruim, hein É gol do Everton 37 minutos Eles receberam com uma facilidade tremenda Depois de um lançamento Que veio ali na Muvuca, né Apararam de cabeça e um golaço Pegou bonito demais Já tem o Arsenal agora indo com tudo pra cima N11 sozinho Só empurra Só empurra pra rede Gol do Arsenal N11 Vai, vai, vai com seus companheiros Comemorar mais um dele na Premier Até agora é só o cara que faz pro Arsenal Nessa temporada Seja na Community Shield final Ou na Premier League N11 guarda todos pro Arsenal Recebeu livre Aí é o posicionamento de um grande centroavante Segunda etapa Aí N11 buscando o jogo Pode até esperar Ah, vamos arriscar? Vamos Sai da frente, Odegaard Atrapalhou a jogada Tem ainda o Arsenal Opa, tá valendo tudo Tá valendo isso N11 limpou pra chutar com a direita Bola mascada sobra O Everton se livra dela Vamos lá, Arsenal Vamos, Arsenal Bola esticada pro N11 Agora vai pro Fight Chama ali Olhou pra área Preferiu cruzamento Oh, perdeu O Oldegaard Saiu sozinho Nesse cruzamento Era reta Final de jogo Talvez a última chance do Arsenal N11 não foi Fominha Meteu ela na área E o Oldegaard Finaliza por cima Tem mais Arsenal Tem bola sobrando N11 Dominou Bateu Gol Do Arsenal É dele N11 Espetacular Espetacular Leiteirinho lá Do Mina Eramina Tentou uma ligação direta Mas não vai dar tempo Juizão Olha no cronômetro Vai acabar Já deu Juiz Já deu N11 Vem ali Faz a foto O juiz Não acaba o jogo Mano Não dá pra acreditar São 5 minutos Já de acréscimo Bola parada Ali no meio campo Juizão caseiro Vai ter mais uma bola Pro Everton Aí vem na área N11 Ajudando a defesa Afasta Vamos rasgar Vamos rasgar Agora pita sim Fim de papo Deu Arsenal Deu N11 De novo 4 gols do time Na temporada Os 4 do N11 Tentamos a número 11 Novamente Mas não conseguimos Então pedimos a 99 E a partir de agora Até a próxima janela Vai ser essa Começou as eliminatórias Pra Copa de 2026 Brasil 1x0 O N11 Tá jogando Mas a gente Só tá simulando 1x0 Na Argentina E agora contra o Uruguai Também 1x0 Brasil 100% Vai começar A Liga dos Campeões A gente tá doidinho Pra saber Será que é Grupo da Morte Pro Arsenal Vamos ver Ih cara Spartak Moscou da Rússia Red Bull Leipzig Da Alemanha E o Wanderlet Eu vou dizer pra você Que na teoria É um grupo mais tranquilo O Leipzig Pode complicar Mas o restante Ali a gente pode Passar de boa E eu tô passando Rapidinho também Pra vocês conferirem Os outros grupos Tem alguns bem difíceis Tipo esse Barcelona e City Atalanta também Que complica E vamos que vamos Fico curioso Porque o treinador No nosso time O Arteta O Miquel Arteta Ele só arma Com o N11 De centroavante O time fica muito recuado Tá o Martinelli Tá o Smith Os caras de meia Esquerda e direita E temos volantes O Lokonga E também o Partey Thomas Partey E lá só o Odegaard Armando as jogadas Na teoria O jogo mais complicado Pra gente aí Nessa fase de grupos Emirates e Stadium Jogando em casa Pra cima do RB Leipzig Bora que bora E o N11 Usando a 99 Até a gente ter moral Pra eles nos darem a 11 Já tem bola tocada Ali na ponta A N11 Corre pra área Pediu cruzamento Ela vem No segundo pau Bota lá dentro O Smith É gol Do Arsenal Emily Smith Hauer Camisa Número 10 A chegada ali Já foi uma avalanche Pra cima do time alemão Cruzamento Saiu Da esquerda E olha o camisa 10 Carimbou a trave E depois ela sobra Nos pés dele Com o gol aberto Já vamos Aí o Odegaard N11 Cavou essa na boa Recebeu de volta Vai, vai Jumbo Grosso Pra espalmar o goleiro Troca de passes N11 A pancada Bola com desvio Quase encobre o goleirão Vai ter bola na área Aí o N11 Já pediu Ela vai Sobe Livre Espalma Milagre Do goleiro Mais um rebote Tem rede Tem Martinelli É gol Do Arsenal Gabriel Martinelli N11 Tenta O goleiro Ou o zagueiro Tiraram ela Em cima da linha Mas aí sobrou Pro outro Brazuca Desse time O RB Leipzig Começou bem melhor Aí o segundo tempo Aí já tem uma bola Na área Tirou a zaga O contra-ataque Agora Só vem Gabriel Toma aí Gabriel Martinelli Disparando N11 Também vai Igual um foguete Pede ela na frente Ninguém chega Bota a liga Num modo Turbo Golou pra trás Smith de novo A primeira assistência De N11 É gol Do Arsenal Ilustra Essa nossa chuteira Aí que ela Vai brilhar Muito Nessa temporada 3x0 Na estreia Da Champions Já tem bola Chegando N11 Tentando armar O time Ui Toma Vem quente Não Que é canetinha Bola de novo Pro N11 Passou Smith Ele tocou Devolve Smith Devolve Smith Devolveu Mal Mas seria Um golaço O RB Quase Desconta Ali Recebeu De forma Bem provisória Pra pegar Bonito Pegou mal Pra cacete Jogou longe Zitienko Lançou Martinelli N11 Acompanha Vai Martinelli Bola pro N11 Vai tocar Tentou o drible Conseguiu Bateu Spalmo Nosso primeiro Na Champions A estreia da vida Dele em uma Champions League Saiu uma assistência Mas não sai o gol 4-1 de acréscimo Quem sabe agora Aí o Odegaard N11 Tabelinha Bola na ponta Odegaard Meteu essa N11 Sozinho Sozinho Saiu uma festa Gol Do Arsenal A estreia de N11 Na Liga dos Campeões Não poderia ser Não poderia ser melhor Participando sempre Dos gols Fazendo uma assistência E fazendo o gol Pra fechar a conta 4-0 Fora o Baine E acabou o chocolate Do Arsenal RB Leipzig E olha que uniforme lindo N11 N11 Tá pedindo O Odegaard Inverte a jogada Com o Smith Ele vai pra linha De fundo Olhou pra área Tentou ir pra lá Pra cá Vamos cara Vamos No capricho Subiu N11 Zagueiro Antes Mais uma jogada N11 Pediu Dominou Bateu Spalmo O goleiro Do Sheffield Vai ter bola Na baguncinha Mandou curta Agora sim Ela vem Passa Do N11 E fim de jogo Vencemos Mais uma N11 Todos os jogos Cara Isso nunca aconteceu Na nossa fase E acho que Nenhum rumo ao estralato E a gente faz isso Desde o PES 2017 Cara Ele fez simplesmente Um gol Em todos os jogos São todos os jogos Ao menos um gol Do N11 E o time aí 100% Ao lado de Chelsea Os únicos dois Que não perderam Um ponto Sequer até agora E a média Assombrosa Desse início Mais de um gol Por partida São cinco jogos Seis gols E uma assistência Ele vai disparando Só que agora A gente vai ter pedreira De verdade Porque sim Senhoras e senhores É a revanche Contra o City A gente venceu A Community Shield Diante deles E os caras Vem com tudo N11 Vamos jogar Melhor É o que ele Tá comentando Então é isso Manos Tamo junto sempre E até a próxima Com mais emoção Aqui com N11 E até agora Tá dando bom Nenhuma lesão Pro nosso Crack Tchau Tchau Tchau